Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal aqui, peço que inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e se você não conhece o nosso canal, eu faço todos os dias um vídeo de estudos para B3, mini índice e mini dólar e todos os dias eu faço rotina do trader, que é uma rotina de consistência dos ganhos de uma conta pequenininha e a gente vai passando uma ideia para a galera de todos os dias aí, a gente sempre tenta mostrar para vocês uma realidade de um trader consistente, de um trader consistente, de um trader que ganha dinheiro realmente e para ajudar a quebrar um pouco os tabus aí da galera que fala que só ganha dinheiro quem é investidor, só ganha dinheiro isso, só ganha dinheiro aquilo, eu ganho dinheiro com day trade todos os dias e acho muito bom para quem está começando, começar fazendo day trade, começar fazendo seu dinheiro todos os dias, lógico, não fazendo de qualquer forma, por isso que a gente fala sempre para vocês estarem estudando, estudando da maneira certa, não do seu jeito, a gente fala isso todos os dias cara, todo dia o cara fala, mas eu posso adaptar a estratégia, eu posso fazer isso, e se eu aumentar aquilo? Ah cara, você pode fazer, não vai dar certo, não vai dar certo, vai ter um monte de pirata aí para todo lado aí, querendo balizar mercado, querendo falar que você tem que começar de tal jeito, fazer de tal jeito, só que a galera que perdeu 3, 4, 5 anos com esses caras não consegue virar chave, não consegue ganhar dinheiro, o ideal é você ir aprendendo e ir no de leve, fazendo seu dinheirinho de leve, fazendo com um contratinho mesmo, o problema é segurar, você se segurar com um contratinho, porque você se viciou ali, vendo algum vídeo, alguma coisa, em que você pode bater 10, 20 contratos e começa a fazer dinheiro, só que você não faz com consistência, você perde, ganha, perde, ganha, no outro dia você perde mais um pouco, no outro dia, inventam os nomes aí, que você está muito, como que é impulsivo no dia, é muito louco, aí você perde todo o teu dinheiro, então assim, na verdade é que você não sabe operar mesmo, você não definiu o seu plano e o que a gente fala para as pessoas sempre, vai aos poucos, se você respeitar o pouco, quem é fiel no pouco, é bíblico isso aí, tá pessoal, quem é fiel no pouco, sempre vai ter o muito também, tá, o cara que é honesto no pouco, no pouco, no bastante ele vai ser honesto, o cara que é bom no pouco, ele é bom no bastante também, o cara que é assertivo no pouco, no muito ele vai ser assertivo também, então tenta primeiro entender o que você está fazendo, tá bom, para começar a viver disso aqui, e muita gente não pode perder dinheiro, são justamente os que perdem sempre, são justamente os que prometem, prometem as coisas, prometem para vocês, prometem para os outros, agora eu vou estudar, agora eu vou me dedicar, e vai lá e perde dinheiro, pô cara, tá errado bicho, tá errado isso aí, é isso que você não pode fazer, é se enganar, se você não protege tua conta, sabe que o day trade não é só aumentar a conta, você não vai conseguir aumentar a conta, você não tem disciplina, no meio desse período que você está aumentando conta, você já, você vai aumentar seus contratos, você vai voltar para trás, aí no outro dia você vai tentar recuperar, quando você tenta recuperar, você vai perder tudo, e nisso é isso, não passou nem dois, três dias do mês, e você faz uma dessa, imagina num histórico de um mês, mês, imagina se você fizesse, é, devagarzinho o mês inteiro, fizesse seu pouco o mês inteiro, mas não, pouco você não gosta, você não gosta do pouco, você não merece o muito, põe isso na tua cabeça, você não merece o muito mesmo, e quando você ganhar o muito, vai ser na sorte, tá, e essa sorte vai embora, tá pessoal, tá, sorte é a última parcela do trader, e não só do trader, mas quando o cara investe, da forma que a gente analisa mercado, também é a última, é a última parcela do, do cara que investe também, tá, é a sorte, então a gente não dá muita bola para a sorte, tá, é, se não, o que que acontece com você, eu já falei que é esse lance do céu ao inferno, em segundos, você pesa muito sua mão, você vai ver tua conta, à beira de perder todo o teu dinheiro, só que, em um movimento brusco aí do mercado, você vê o mercado virar para o lado positivo, e você ganhar muito dinheiro, isso vai se repetir com você, pode ter certeza, se você se acostumou com isso, você vai, isso aí vai se repetir, uma vez, duas, três, até o momento que você vai quebrar tua conta, e você vai achar que você já aprendeu, achar que você já fez, você não sabe nada, justamente por ter tomado esse tipo de atitude, é porque você não sabe nada de mercado, você não sabe entender o mercado, você é mais um, é, jogando ali, achando que é desse jeito que você tem que fazer, então não é dessa forma, não é, eu não vou explicar, é, no EAD ou em outro, nem no YouTube, do jeito que você acha que você tem que aprender, tá, eu vou fazer da forma em que eu vi muitas pessoas já conseguirem aprender e ganhar dinheiro, tá, e não do jeito que às vezes as pessoas querem aprender, você quer acelerar o processo, você já, já quer, você quer ter ganhos rápidos, né, é isso, né, então eu tô com bastante gente de ganhos rápidos comigo no EAD, que entrou agora, que perdeu toda a grana, e agora quer uma recuperação rápida, e essa recuperação rápida vai vir depois de você ter pelo menos um pouco de conhecimento, tá, você vai assistir os vídeos do EAD, você vai aprender a se comportar, primeiro você vai ter que se comportar, tá, caráter, tá, você vai ter que desenvolver teu caráter também, tá, que a maioria que tá chegando no mercado é mau caráter, tá, pessoal, deixa o dislike aí, você que é um mau caráter, deixa dislike, a maioria que tá chegando no mercado é mau caráter, não presta pro mercado, aliás, não presta pra nada, nem pra ninguém, nem pra mercado, nem pra nada, então não adianta, cara, você que é, fica se enganando, fica enganando os outros, você não serve pro mercado, você não vai se dar bem nisso aqui, então você vai ter que, primeiro, se entender, você vai se entender, cara, tem gente que não vai, não é fazendo, sendo, é que eu falo isso, porque todo dia, a gente vê o pensamento nos e-mails que a gente recebe, o cara que tá pulando as etapas, pulando tudo, e quer ganhar dinheiro, cara, todo mundo estudou, todo mundo ficou dois, três, quatro meses estudando, e o cara quer chegar aqui e em uma semana tá rico, não funciona assim, e outra coisa, não pensa que você vai fazer a meta da continha com 50 reais, tá, não vai fazer, tá pessoal, a continha lá tem 5 mil reais, e é 5 mil reais com conhecimento, você com 5 mil reais, você vai fazer 300 reais no EAD, 200, 300 reais, 400 reais, 500 reais, até um pouquinho mais todo dia, mas com isso tudo, você vai assistir os vídeos, mais, gerenciar tua conta, aí depois você vai, vai executar e fazer tua grana, tá, focado, eliminando os seus vícios, seus defeitos, eu mexo com viciado todos os dias, tá, eu sei que eu tô falando, a gente mexe com os viciados todos, todos os dias, tá, viciados mesmo, pessoas, pessoas que tão, que só perdem, pessoas que perdem consistentemente e não muda, então, essas pessoas também, tô vendo melhoras em muitas dessas pessoas, só que elas tem recaídas constantes, essas pessoas que tem recaídas, geralmente quem tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro, é porque tá empolgado, né, e perde é porque tá empolgado, e aí fica achando que, fez de qualquer jeito, achando que vai ganhar dinheiro, não vai, sinceramente, você não consegue, você já perdeu, volta pro simulador, no simulador você não vai perder, mas não faça do simulador, aquele joguinho de, andou pra trás, vou pôr 10, 20 vezes a minha mão, e que o negócio conserta e dá tudo certo, lá no simulador, lá não vale nada, né, pessoal, por isso que você vai lá, se desenvolver primeiro, pra depois, você aprender a se comportar na conta real, e aprender, inclusive, a ter paciência de deixar os trades fluírem, os trades andarem a seu favor, tá bom, pessoal, é isso aí, vamos treinar mais, vamos pra cima, vamos com foco, com determinação, tá, lembrando que esse negócio é um negócio que é mês a mês, mês a mês de dedicação, pra você virar um trader, tá, você vai um mês atrás do outro, até virar um trader de sucesso, um trader vencedor, tá, então, você vai ter que se dedicar, você vai ter que, você vai ter que, é, estudar um pouco mais, se esforçar um pouquinho, tá, e depois aprender a ganhar tua grana, caso contrário, você vai ficar rodando aí, e depois você cai lá no IAD, tá, e aí eu espero você lá no IAD, pra você fazer todo o processo aí, demorado, que você podia estar ganhando um ano na frente de todo mundo, aí você vai fazer tudo demorado, um ano depois, e vir aquele papo todo aqui, que a gente já conhece, beleza, pessoal, deixa o like aí, até a próxima, vamos pra cima, se quiser entrar no IAD, os links na descrição, entrar no grupo, links na descrição, pra assistir esses vídeos, tem que estar inscrito no canal, então, inscreva-se no canal, tá, e assiste essa playlist aí, vamos pra cima, vamos estudar, tamo junto, abraço e até a próxima.